Galerinha! Beleza? Hoje eu trouxe essa belezinha pela voz de fogo. Galerinha, eu vou mostrar uns detalhes dessa belezinha. Olha o rabo. Olha o rabo, parecia de erro essa puta. Olha os espinhos. E agora olha. Isso tá. Olha, só tem que borracha. E os chifres, igual a calda, os chifres dele também estão de gelo. Galerinha, eu vou mostrar como ele gosta de fogo. Olha, a tampinha, que é difícil de abrir. Você vai ficar assim, mas você também vai ficar passando. E é duro. Mas, eu me desculpe os conceitos. Daí você aperta aqui. E se eu for no jato, eu vou mandar pegar. Delírio. Talvez você seja mais cuidadoso com esse liquido. E não derrame tudo igual aqui. Mas, se eu for no jato, você vai ficar mais cuidadoso. E não faça ele cair. Daí... Daí a gente também jogado aqui, como passou o tempo aqui. Daí a gente... Olha o botãozinho. A gente luta. E daí... A gente vai... Olha o botãozinho. Não vai deixar o dispositivo igual aqui. Olha o botãozinho. Não acalha o botãozinho. A gente vai... Olha o botãozinho. A gente vai... Olha o botãozinho. E aí... Que? Ai, quase que vou rir a mão Ai, quase que vou rir a mão Muito bem, garrelinha Hoje acabou Daquele soquinho do like E o próximo vídeo E se inscreve no canal